O Tribunal da Relação não encontrou qualquer indício de crime na Operação Influencer, o que gerou uma onda de indignação contra o Ministério Público entre a oposição e a Rita Pereira. É sim, eu acho que deviam mudar o nome desta operação para não dar mal nome às influencers, ok? A gente só a influenciar as pessoas a comerem tapioca, a esfregarem o rabo com cremes anti-sulite e assim. E é tudo às claras, no Insta, não há almoços credos e coiso, ok? E por falar em bumbum, o meu está tão rijo que até consigo pertinosos com ele. Querem ver? Hashtag bunda de ferro, hashtag tapioca lovers, hashtag a lua na madeira é um holofote. Ah, e tive uma ideia. Por que é que não mudam o nome da Operação Influencer para a Operação Lady Gaga? É homenagem à procuradora Lucília Gago, ok? Pode usar. Vá lá. Hoje é dia mundial do livro e dos direitos de autor, data em que muitos jornalistas vão andar a perguntar às pessoas qual é o seu livro preferido e seis em cada cinco vão dizer O Príncipezinho, porque não sabem o título de mais nenhum. Para celebrar este dia, temos em estúdio o nosso crítico literário preferido, António Lobo Antunes. Bom dia. O que nos pode dizer sobre esta data? Olha, posso dizer que, para mim, é o dia da acendalha, não é? Que é para isso que serve a maioria dos livros, para acender fogueiras, porque são todos uma volante merda, não é? Hoje vai estar tudo a falar da importância dos hábitos de leitura e do cheiro dos livros e do raio que os parta. Os homens só escrevem livros para tentar sacar gajas. Não é para sacar gajas, é para sacar gajas. Mas a maior parte nunca deu um bom pirafo. Ah, e tal, sou escritor, não é? Queres vir à minha casa, ver a minha pena? E elas arranjam uma desculpa e vão para a cama com o personal trainer, que tem músculos e não tem a pele esverdeada como os escritores. Acabada de totós. Vamos a encarretar de jogos e fazer cimento. A homem, a ver se se põe a escrever. Acabada de meninos, só para... Totós. Ficamos agora com uma queixinha ao provedor do ouvinte do Portugalex, numa edição especial de... Vamos chatear o Camões! Hoje a queixa vem de Paulo Otero, um dos autores do livro Identidade e Família. Senhor provedor, constate com tristeza que a autora do Portugalex é uma mulher. Mulher essa que deixa a sua família a passar fome e a usar a roupa toda engelhada para passar a vida a escrever piadolas. Isto não está certo. O lugar desta mulher é no seu lar. Mais concretamente, na sua cozinha. Veja lá isso, por favor. Caro ouvinte, fui investigar e disseram-me que tiveram de incluir uma mulher porque era preciso alguém para servir cervejas ao resto da equipa. Ah, bom, sendo assim, fico mais descansado. Olhe, quanto a ser? Poxa, a minha sugestão é que vá polir a careca do Pascoalho e me desampar a loja. Pode ser? Para o resto dos jovens descaiçosos, o meu conselho é o mesmo de sempre. Vão chatear o Camões que ele tem mais bagar que eu. Fui! Vão chatear o Camões